Olá, tudo bem? Aqui é o professor Ricardo com mais um vídeo da série sobre verbos. Neste vídeo você vai aprender como usar o verbo rolar. Rolar é um daqueles verbos que deixam o seu português mais natural, mais interessante. Nós usamos muito esse verbo. Basicamente, o verbo rolar tem quatro significados. E o último que eu vou te mostrar é o mais usado. Ok, então vamos lá. Pegue papel e caneta que a aula já vai começar. E o primeiro significado do verbo rolar é... Rodar, deslizar. Exemplos. A pedra rolou do alto da montanha até aquele rio. Menino, pare de rolar no chão. Você acabou de tomar banho. Role a página até o final. O botão de compra está lá embaixo. Segundo significado. Ir de um lado para o outro. As roupas de Eduardo sempre estão rolando pela casa. Terceiro significado. Adiar um pagamento, uma dívida. Eu consegui rolar a minha dívida no banco, mas vou pagar muitos juros. Agora chegamos na parte mais interessante deste vídeo. Nós usamos muito o verbo rolar no sentido de acontecer. É uma maneira informal e legal de dizer acontecer. Vamos lá, que eu tenho um monte de exemplos para te mostrar. E o churrasco de domingo? Vai rolar ou não? Ah, fala a verdade. Não rolou nada entre você e a Marina ontem à noite. Nem o selinho? Ei, você sabe o que é selinho? Selinho é um tipo de beijo. Selinho é quando as bocas se tocam rapidamente. Assim. Você soube? Ontem rolou uma festa muito massa na casa de Ricardo. É, eu soube. Foi boa mesmo? Cara, você perdeu. Rolou muita comida e bebida de graça. Neste canal rola muita aula interessante, não é? Então inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Mais um exemplo. Crianças peguem tinta e papel e pintem o que vocês quiserem. Deixem a imaginação rolar. Parabéns! Agora você sabe como usar o verbo rolar. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!